Uma live histórica aí do Jorge Matheus, rapaz. Eu vou colocar tudo aqui pra você. Vídeo, meme, tudo, os melhores momentos. Roda a vinheta aí. Rinho, rima com nada, paixão. Ó, Teremonito. Bom, eu sou o Lerberto e vocês aqui no Canal TV. É meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí pro Jorge Matheus. Ó, vamos bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo, porque Jorge Matheus merece, não é verdade, rapaz? Eles bateram recorde atrás de recorde. Se inscreve no canal se você não for inscrito também, vamos bater aí, ó, 380 mil inscritos. Um abraço pra galera aí do meu Instagram, o pessoal que tava na live, na madruga aí. Um abraço pro Max Carvalho, rapaz. Ele cantou comigo lá na live. Menino bom demais. Ele não mandou o vídeo dele, mas no próximo eu coloco. Um abraço, Max. Tamo junto, ó. Rapaz, eu adoro essas músicas que você começa cantando, sabia? Pô, obrigado, velho. Tem muita, né, cara? Muita música. Meu, obrigado. Pô, que dá tempo de eu tomar um golinho na minha... Duplo mal de aqui. Antes de começar o vídeo aqui, eu quero que você comente o que você gostou mais da live do Jorge Matheus, que eu vou dar curtida e um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Bom, turma, Jorge Matheus com recorde mundial. Eles fizeram uma live aí com mais de 4 horas de duração. Foram 3.1 milhões de pessoas ligadas de forma simultânea. Vamos lembrar aí? Eu não tô fazendo comparação. O Gustavo Lima, o recorde do Gustavo Lima foi 740 mil pessoas de forma simultânea. Jorge Matheus bateu 3.1 milhões de pessoas. O total das 4 horas bateu 36 milhões de views. E eles cantaram aproximadamente 60 músicas. O legal de citar das 60 músicas é que foi música deles do começo ao final. Foi sensacional, rapaz. Tomou uma aguinha? Tomei, rapaz. Foi no banheiro? Foi no banheiro. Fez um xixi? Xixizinho, baroto. Galera! Pode parar e parar, pode parar. Meu fone tava desligado. Foram mais de 172 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool em gel e 200 cursos para a área de saúde. O Jorge Matheus conseguiu arrecadar aí em 4 horas e 30 minutos de live. E a arrecadação tá indo de vento em popa, viu? Pois é, mais de 70 mil toneladas. Tem 72 toneladas. E a gente vê 72 mil toneladas. Pô, mano, que número. Dá pro mundo inteiro. Tem que ter um cargueiro, né? Mas, ó, temos já 72 toneladas de doações e a gente quer bater 100, galera. Mas é só alimento ou é tudo? É álcool gel, máscara, medicina? Tem mais coisas. Na verdade, é o valor que a gente botou em toneladas, né? E não quer divulgar um valor específico até porque... Isso, é valor, acho que... Isso é irrisório. O importante é que vocês continuem colaborando aí. O que se destacou nessa live, na minha opinião também, foi o cenário que eles fizeram. Foi algo totalmente diferente mesmo, né? Eles usaram a palavra na garagem porque, em referência ao início da carreira aí do Jorge Matheus, pra quem não sabe, eles surgiram na garagem aí. Acho que foi do pai do Matheus. O interessante que eles colocaram na garagem foi que eles cantaram repertório atrás de repertório, lá de trás até o final, até o último EP aí, com tela preta, instantes, ranking. Já falando aqui, todo mundo comparando com o Gustavo Lima, a minha visão é o quê? O Gustavo Lima bateu menos visualizações, porém, ele foi o idealizador aí de criar live com essa qualidade. Porque todo mundo tava fazendo no Instagram, certo? Então, ele abriu a porteira aí pra todos os artistas virem atrás fazendo live. E são duas lives diferentes, já comparando o Gustavo com o Jorge. O Gustavo, você percebe que ele é um showman, né, velho? Além de cantar muito, ele é um showman. Então, ele come asia de frango, ele fala palavrão, bebe cerveja no gargalo, fala as besteiras lá, fala as mentiras, não é verdade? Do lado do Jorge Matheus, a gente vê mais um show de verdade, né? Eles com a... Inclusive, eles tiveram uma relação muito boa na live, um fazendo brincadeira com o outro. Eu achei a relação deles muito sadia pra todo mundo aí, que falam que nos palcos eles não se conversam e tudo mais. Essa live mostrou uma sintonia muito grande aí entre o Jorge e entre o Matheus. Inclusive, eu vou colocar alguns vídeos sobre isso aqui. Não era gelo não? O pessoal da Rappi veio trazer aqui um álcool gel. Inclusive, eu vou passar. Tem que abrir aqui. Você também vai, galera. Eu vou passar aí. Vai que esse violão aí tá com... Tá contaminado, né? Como diria o Davi, com mactérias. Mactérias. Isso aí caiu tudo aqui, mas faz parte do processo. É um momento de conscientização, de confraternização. Com certeza. E que a gente queria... De conscientização também. Conscientização, isso aí. Firmou tudo, hein? Pô, legal isso aí. Pô, dá até música. Bora de mais uma nossa do nosso novo EP. Então, vamos de instantes. Pô, pra falar nisso, eu queria falar de... Não vamos ainda. Antes da gente comer. Desculpa, desculpa. Tô com acabar esse negócio, mano. Isso é o que? Pilha, bateria, pilha e nove voos. Sabe o que é? Como é que é isso? Bateria. É. Turonha, rapaz. Desfala. Dos carrinhos de controle remoto do Davi, acaba com meia hora. Pô, vamos começar agora pros memes, né? Um meme muito engraçado aí foi a parte que o garçom quebrou o copo, rapaz. Pelo amor de Deus. Vou te contar, hein? Ele quase... Imagina aquele copo que tá cheio e cai na pedaleira do Matheus, velho. Aquela pedaleira ali que deve custar mais de 100 mil reais. Aí ia chapa esquentar ali. Ali ia lá e ia virar um UFC, rapaz. Cê tá maluco. Tô fome. Ei. Quem sabe o que vai dar? Quebrou um copinho aí, vai, menino? Rapaz, quebraram aqui, moço. Dá nada, né? Deu nada. Já tava vazio, já. Tá nada, tá nada. Tá bom. Em casa é assim mesmo. É... Em casa é assim. Uma parte muito engraçada, porque ali na garagem tinha skate, tinha bicicleta, né? E aí o Jorge falou que nunca praticou esportes e tudo mais. Aí ele começou a falar com o Matheus, que o Matheus pratica esportes e tudo mais. Confere esse trecho aí. Ficou muito tempo parado só comendo e bebendo. É bom suar. Eu fiquei sabendo que você tava jogando tênis todo dia, né? Eu também. Tirava do pé e jogava longe. Eu tava brincando com esse negócio aqui também, aqui atrás. Pois é. Tem tanto esporte diferente aqui nessa garagem. Ciclismo que você tá praticando também. Você é um multi-atleta, né? Desses aqui, você já fez algum, já? Ah, já. Levantamento de copo. Mas da prateleira ali, não? Não. Aqui tem beisebol, né? Que não é da nossa cultura. Da nossa cultura. Tem ciclismo. Sim, já andei de bicicleta. Eu tinha uma BMX, né? Quando eu tinha 10, 12 anos. Um destaque aí da live que eu achei foi o Jorge sendo o garoto propaganda. Será que ele se deu bem aí? Porque, ó, tinha patrocínio da Brahma, né? Duplo Malte. E da Magalu, que é a Magazine Luiza, né? E aí, na hora do merchan, olha o que o Jorge apresentou, rapaz. Confere aí. A Brahma Duplo Malte, ela é suave e cremosa. Bem cremosa. Uma cerveja muito cremosa. Depois vocês experimentem aí, que vocês vão gostar muito. Quem não pôde comprar agora, não vai dar tempo, né? Mas pra próxima live, vocês já deixam reservado aí. Eu já falei pra vocês baixarem o app da Magalu. É simples, né? Vocês já sabem como é que faz. Nosso parceiro tá com frete grátis pro Brasil inteiro. E pediu pra avisar pra vocês que estão assistindo agora. Baixa lá. Vai lá e baixa o site do Magalu. Que com certeza é a loja que mais vende online no Brasil. Tá bom? É legal a parte também que isso aqui já não é um meme, né? Isso foi muito bacana. O Neymar assistindo a live. Ele postou no seu story. Eles falaram. Mandaram um abraço pro Neymar. Mandaram um abraço pro Maraís. Os irmãos das Maraísa, né? O Maraísa, o irmão das Maraísa. Da Mayara Maraísa. Mandaram um abraço também pra Marília Mendonça. Foi muito bacana. Eu só senti falta que eles não falaram nada do Gustavo Lima. Eu acho que poderiam ter dado um salve aí pro Gustavo. Mandar um beijo também pro irmão das meninas, o Maraísa. O Maraísa, seu colega de jogo. Meu colega de joguinho. Vou arrumar um trabalho pra você, viu, Maraísa? Tá jogando demais. Tá jogando muito e trabalhando pouco, viu? Isso foi só uma cutucada de leve. O Jorge já falou também que vai ter uma próxima live. Isso é muito bacana. Eles confirmaram aí que terá uma próxima live. E a próxima live vai ser com covers. Vai ser com música dos outros e tudo mais. Não vai ser só com o repertório deles. Uma parte engraçada foi o que o Jorge fez no final das músicas. Na hora do show ali, não dá pra gente saber muito como termina. Porque tá muito barulho. Agora, olha o que o Jorge fez no final de todas as músicas. Não sei se você conferiu. Quer dinheiro, Thami? Hum, é... É isso aí. É isso aí. Fica em casa. Muito obrigado, gente. É isso aí. Obrigado. É isso aí. Bora, bora cantar? Bora, vamos lá. Bora fazer. Dá uma chitadinha na decoração, hein? Vamos lá, vamos lá. Beijinho pra minha florzinha lá em casa. Deve tá dormindo agora. Outra parte engraçada Eles falaram que não tem aplausos Nas músicas Porque desde o começo da carreira até hoje Toda apresentação que eles fizeram Não tinha alguém aplaudindo E lá não tinha Tinha poucas pessoas por conta da quarentena Do coronavírus Então eles sentiram falta E eles fizeram uma brincadeira de jogar A toalhinha Esperando as palmas Eu estou esperando alguém para jogar essa toalhinha Estou acostumado a jogar a toalhinha Pega aí Pega aí Então é isso galera Isso aqui foram os melhores momentos Que eu separei para vocês O que vocês acharam da live Comenta aí E deixa o like e se inscreve no canal Amanhã tem vídeo novo Tchau, obrigado Muito obrigado Como diria um grande ídolo O Leonardo O Leonardo fala que Se não tiver a letra ali Diz que o Léo está na fazenda Tem duas semanas Eu vi que ele mesmo Eu vi que ele cortou o cabelo Cortou o cabelo dessa maneira mesmo Deve ter ficado bom demais Hein Leonardo O cabelo está parecendo Que era o cabelo do bônus Aí eu estou dando ajeitadinha aqui Rapaz Botei lá fora Salão do Leonardo Diz que o Léo está na fazenda Diz que o Léo está na fazenda Diz que o Léo está na fazenda E aí